No Vale do Mucuri, mudando de assunto aqui, um homem foi preso na cidade de Teoflotone depois de um acidente de moto. Olha, presta atenção. Isso porque, segundo a polícia, o condutor, ele aparentava estar embriagado, né? Ele aparentava estar embriagado, é o que diz a ocorrência. Ele era inabilitado e agora vem o mais grave. Ele era foragido da justiça. Ah, meu Deus, quem vai... Eu vou pegar a moto e vou ali. Você vai aonde? Eu vou, eu vou ali. Aí foi no bar, tomou, tomou, tomou. E agora você vai pra onde? Eu vou passear. Você tem habilitação? Ah, precisa disso, não? Dá nada, não? Eita, Antônio. É, Nicometes, é o que você sempre fala, né? Aqui na PRF aqui não passa nada. Olha só, a PRF foi chamada por um acidente, uma batida entre duas motocicletas em frente à base de operações do SAMU. Não precisou nem muito tempo pra poder socorrer, não. Ao chegar ao local, os policiais perceberam, primeiro tem que socorrer a vítima, o SAMU já estava lá e aí, com o apoio dos socorristas, foi percebido que um dos condutores apresentava aspectos de ingestão de bebida alcoólica. E aí, evidentemente, o foco ficou a respeito desse cidadão. Infração 1, dirigir veículo sob suspeita de influência de substância alcoólica. 2, ao conversar com ele, aí tem que informar o nome. Como é que é o nome do senhor? Aí ele passou o nome. É um cidadão de 42 anos, que é oriundo da cidade de Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. E aí, eu vou pesquisar o nome dele e falo, mas peraí, mas não consta uma carteira de habilitação pro senhor? Infração 2, inabilitado. E aí, por cima, na hora que se fez a consulta, veio a questão mais grave. Ele tinha uma dada de prisão em desfavor dele, que estava pelo crime de furto com 3 anos de condenação. E aí, por conta disso, ele foi levado para o hospital para receber os primeiros socorros e depois foi levado para a delegacia para ser apresentada à autoridade policial para cumprimento da ordem. Então, veja bem, Nicomedes, a situação em que esse cidadão se envolveu. Se envolve no acidente, não tinha habilitação para dirigir motocicleta, estava sob efeito de substância alcoólica e aí foi parar na delegacia. Nicomedes. Estou me lembrando aqui, quando meu irmão entrou na polícia, isso ali em 88, o Eder Felice, ele reformou como sargento, hoje está aí advogando. Aí eu vi ele prestando incontinência uma vez e falando, sem alteração, eu perguntei o que significava. Ele disse, não, é quando, para informar o superior que está tudo em ordem. Esse aí, esse aí, alteração, aí estava no extremo, Fantone, todo alterado, embriagado, inabilitado, mandado de prisão em aberto. Não era nem para ter saído de casa. Ei, meu Deus. Valeu, Fantone e Peço. Alteração sob controle aqui, viu, Fantone? Aqui está sob controle. É isso, olha lá, olha lá. Ele conhece. Aqui é alteração sob controle. Comandante Júnior está ali, de olho. É.